Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um top 5. Ora, e o top 5 que venceu com mais likes e com mais respostas no último top 5 foi o do Nuno Pereira e ele pergunta 5 países que eu gostava de viver devido à cultura automóvel. Ora, começamos pelo primeiro, não quer dizer que seja o primeiro, mas o muito importante tinha que ser sem dúvida o Japão. Os homens têm todo o tipo de cultura automóvel, têm dragos, street racing, é drift, é serras, é tuning, é tudo. Aquilo é um universo de modificações e de tipos de picas, corridas, campeonatos. Era sem dúvida um dos sítios que eu gostava de viver devido à cultura automóvel. Depois, gostava também de viver nos Estados Unidos. Claro, tem uma cultura brutal em drag, em street racing. Claro que não quer dizer que seja propriamente dito uma coisa correta, por isso é que se chama street racing. Mas, é pá, é um tipo de cultura de hobby, sei lá, de perigo que eu gosto, sempre gostei. Hoje em dia já não é coisa que eu pratique, não é, mas, pá, está nas veias e eu gosto. E os Estados Unidos, sem dúvida, tem street racing, drag racing, e agora tem também, tem, drift, etc. Era uma das culturas, pá, que eu me imaginava a viver e também é possível legalizar muita coisa. E pá, e é uma cultura que me atrai. Bem, Inglaterra, Inglaterra também é um sítio que eu gostava de viver. Temos Santa Pod, temos drags, temos a hipótese de legalizar tudo, ou praticamente tudo, nos motores. Não me metem quase em traves nenhum, pagas, é certo, pagas, mas as coisas ficam lá. É pá, então se ficam lá, por que não? É uma cultura que também me interessa, andamos à vontade, tudo legalizado, tudo tranquilo da vida, e sem dúvida é uma cultura automóvel também bastante grande. Alemanha, não pela cultura automóvel, mas pela hipótese podermos andar a escacar pedra. Isto é, seja numa das pistas mais loucas de todos os tempos, que é Nuremberg Ring, Nuremberg, vocês sabem o que é, e ou poder esticar as pernas aos carros na verdadeira Autobahn, sem limite de velocidade. Ou seja, podemos ter o melhor das pistas, curvas, etc, e o melhor do Top Speed, se quisermos andar ali, parece que vamos entrar para o futuro, para o Back to the Future. Ou seja, pá, também não pela cultura automóvel em si, mas por estas coisas que envolvem os automóveis, e o meu gosto que é, tanto pista como retas, imaginava-me a viver na Alemanha, só por ter ali aquela pista à disposição e uma reta infinita para dar lume. E por último, não podia deixar de dizer Portugal, mas não Portugal de hoje. Portugal, nos meus tempos de 18, 19 anos, 20, 21, a gente tinha uma cultura automóvel brutal. Straight Racing, Outuning, encontros, meetings, picas, track days, pá, malta, tínhamos mil e uma coisas, sem problemas, não tínhamos cá estes problemas que a gente agora tem com as autoridades. E pá, e era sem dúvida Portugal, há 15 anos atrás, e digo-vos, quem viveu nessa altura sabe, e se alguém que viveu nessa altura segue o meu canal, lembra-se, pá, era uma boa disposição, ir para os picas à quinta e à quarta e à sexta, e pá, eu tinha mesmo boa onda. Agora é que já está tudo aí, tudo entravado, é operação em stop, é carros apreendidos, é 30 por uma linha, e a cultura automóvel em Portugal morreu, tipo, pá, no meu ver, 80%, 80%. Mas pronto, estes seriam os meus 5 países que eu gostava de viver por causa da cultura automóvel, por causa dos carros, por causa das pistas, isso tudo. Já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas, com outro top 5, vai ser o comentário que eu vou abordar no próximo vídeo. Comentem, comentem, comentem aí, boé, que eu vou interagir, a gente responde e partilha e tal, e pronto, para criar aqui um tema fixe, é um tema fixe, para vocês me conhecerem melhor, eu conhecer as vossas questões, e acho que é porra. Fiquem bem, na descrição vão estar as minhas redes sociais, plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber do canal do Aço, e eu despeço-me com uma terceira, escapo fechado, eu, escapo fechado, eu, és uma vergonha. Eu, eu, sou vocês, sou eu. Bem, fiquem bem, vem-te abraço, e eu vim da Gags.